Tá gravando aqui, vamos só pegar aqui o microfone e mirar para nós vermos. Dá para você me dar uma ajudinha, pelo menos, aqui? Me dá uma ajuda, primeiro, que eu falo. Me dá uma ajuda, que eu estou preso! Ih, cara, o meu está desligado. Olha aqui, eu não consigo pular, eu estou pulando o botão, mas eu fiquei preso aqui na lata de lixo, dá para você me ajudar? Vamos começar a gameplay desse jeito aí. Aham, já fiquei preso aqui, ó. Aqui, rapaz. Olha aqui, olha aqui, ó, eu estou apertando para tu ver, ó. É isso aí. Então é isso aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui desse canal maravilhoso. Mentira! Para quem não me conhece, meu nome é Juliano. Nossa, esse aqui é o? Teu. Nossa, que empolgação. Então, sejam muito bem-vindos aqui a Robly Life. Então, a gente vai estar gravando essa gameplay aqui, hein? Cara, o que a gente vai fazer aqui? Ih, mas vocês podem me puxar ali, rapaz? Para, amor! Ah, você já era, perdeu o play, ó, perdeu. Entra aí, pronto. Ih. O quê? Eu, tudo carona? É, você está de carona. Ah, estou de carona, não faço nada. Sabe dirigir? Eu sei, cara. E você sabe? Cadê a tua carteira de habilitação? Não tenho. Eu percebi que não tem mesmo. Comprou a carteira de habilitação, pô? Ó, tenta pilotar. Quero ver se é bom. Pilota aí. Ih, mas não vai? Espera aqui, ó. Ah, peraí. Peraí, peraí. Agora foi. Ah, agora. Ah, agora, ó. Pilota. Dá para empinar? Não dá, não dá para empinar. Olha lá. Meu, parece essas... Parece que está furado. Aham, a moto parece que está com o pneu furado. Olha só o carinha do lado ali, ó. Está bem faceiro, né? Aham, parece que a moto está... Ah, mas olha, ela anda assim mesmo. Nem estou mexendo, ó. Está vendo? Aham. É que quando a gente virar... Agora vamos acelerar. Vamos rampar. Será que rampa lá no final? Não. Bora rampar. Bora, bora. Só ativa um carro. Tá, e agora, a pergunta é, qual é o objetivo desse jogo aqui? Você já chegou a ver qual é o objetivo? Ih, ó, drift. Eu vou pegar uma moto melhor. E ela é bem mais rápida. Ah, ó, a maitinha aqui, ó lá. Ó, ó. Não tem garoto. Tchau. Cara, coitado do bichinho. Deixou ele ali, foi? Tchau. Ai, cara... Galera, pra quem... É, tipo... Pra quem quer ir abaixar, ele paga... Tipo, tem pra PS4, tem pra Xbox também. Mas, galera, ele... Você tem que conseguir dinheiro. Dinheiro. Ah, é verdade, pessoal. Esse aqui a gente comprou, a gente tá jogando pelo Xbox, né? Provavelmente você já viu por causa dos botões. Você vendo que é? Ó, o controle do Xbox aí. Mas é muito legal, muito divertido. Pra quem tem PS4, assim... Eu acho que não tem uma PS4, né? Tem uma PS4? Eu não cheguei a verificar se tinha PS4. Que agora a gente tá jogando com o Xbox, mas a gente também tem um PS4 aqui. Por que a gente vê um negócio químico aqui? Não sei, vamos ver lá. Olha aqui, isso aqui é coisa química. Desce aqui, da moto. Eita, pô. Vem aqui, meu lá. O meu travou, olha. O meu tá muito... Você não vai me atropelar, né? Não. Claro que não. Se você me atropelar... Não vou atropelar. Ih! Não para, morto! Eu parei a moto! Eu parei a moto! Eu parei a moto! Cuidado que vai explodir a moto! Eu vou parar essa moto. Cuidado pra não explodir a moto aí, tá? Vem pra cá. Olha aqui, isso é coisa química. Cara, eu tô tentando parar e a moto ainda fica chacoalhando pros lados, cara. Pronto. Bolinha. B. B. Ó. Isso aqui é uma missão química. Você quer fazer? Quero. Bora fazer. Deixa eu iniciar ela aqui. Ah, é uma missão aqui? Ó. Vai pegando os negócios químicos e colocando nesse caminhão que tá com a portinha aberta do Tyson. Vamos lá. Esse aqui que tá vindo aqui? Aham, esse negócio vindo. Aqui, ó. Vamos lá. E aí a gente vai ter que... Eu não vou dar spoiler. Não, bora lá, bora lá, bora lá. Vai. Não deixe muito tempo no chão, senão ele explode, tá? E aí você fica verde. Só que você não perde, viu? Quantos tem que pegar, quantos tem que pegar? Qualquer um. Não, quantas... Eita. Vamos pegar mais três. Mais três. Ai, que explodinho. Ó, eu já peguei dois, já peguei dois. Eita. Vamos fazer assim. Pega mais um e aí a gente vai, tá? Pega mais um. Bora, bora, bora. Pega, deixa... Pega mais um e aí eu pego mais um aqui. Pronto, eu já peguei aqui, ó. Agora eu vou pegar mais um aqui. E aí... Ah, tem um que tá explodinho direto. Eu não consegui pegar ali. Vai, 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 agora pilote, 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 pilote de fuga, vai. Ih, fica aqui atrás. Fica aí, tá aí mesmo. Bora, viu? Vai, vai, vai. Tô segurando aqui pra não cair. Segura, segura, segura. Não quebrar o portão mesmo. Não quebrar o portão mesmo. Eles que se virem pra apagar, viu? Ah, agora eu quero ver. Tu ficou encalhado, pô. Não fiquei não. Cuidado, cuidado. Olha lá, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado pra não cair. Ih, tu caminhão ficou encalhado. Fala, não me diga. Vamos iniciar de novo, vamos iniciar de novo. Não, bora tentar empurrar. Ajuda o maluco que tá doente. Não dá, não. Vamos iniciar de novo. Ah, meu. O cara tá verde aqui, vomitou. E agora? Eu nunca fui no segundo andar desse negócio. Não, bora reiniciar essa missão, pô. Eu só quero ver quando eu ir no segundo andar. Tchau. Não aperte esse botão que eu tô subindo. Não dá, cara. Quando você tá em cima, não dá pra apertar. Tem um peixe. Eu quero ele. Eu quero. O mais engraçado é que é assim, ó. Já deu muito ruim aí agora, né? Au, meu, cara. Só fica o verde ali, bicho. Ó, eu não consigo subir. Tem uma coisa aqui. Quando você tá aí em cima, não dá pra subir, tá vendo? Tem uma coisa aqui. Tem que espelha. Tem que ir com a espelha. Tem uma espelha, papai? Você viu? Tenta achar uma espelha. Tem mais uma missão aí em cima? O que você fez? Olha, eu vou descer aí. Ah, talvez... Você tem que encaixar essas pilhas ali. Mas deu alguma mensagem ou não? Olha aqui. Sim, tem um bichinho aqui, ó. Encaixei uma pilha aqui e deu um bichinho, ó. Tá, eu tô subindo as escadas porque o elevador não desceu pra mim ali mais. Tenta achar a pilha. Ó, ali dentro, tá vendo que tem aquele bichinho, sei lá, elevado? Ah, tinha uma luzinha ali? Ah. Ah, caralho. Ô, papai, ó. Não dá pra liberar ele, entendeu? Pai, um dia, um dia eu tava, tipo assim, fazendo missão de fazenda. Tinha um monte de galinha. Ah, é verdade. Sem querer, eu deixei o dinheiro caindo cercado as galinhas. E as galinhas começaram a picar e aí eu desbloqueei o pet galinhoso rico. Não, o roubador de dinheiro. Roubador de dinheiro, cara. Aham, é que ela comeu o saco de dinheiro ali. Cara, ali não tinha nenhuma pilha, vamos ver se tem pra cá, ó. Vamos subir o segundo andar. Se eu pular nesse negócio químico? Não sei, acho que vai perder. Cara, aí ainda tá, o tempo ainda tá contando, viu ali, que não deu pra voltar ali. É que é tua missão. Como assim? É. Ah, uma pilha aqui. Isso. Vai lá encaixar, vai lá encaixar. Desce, vai lá encaixar. Mas você vai achando mais aí então, eu vou levar essa pilha aí lá. Era um três, filha. De certo, agora tem uma lá no primeiro andar, né? Eu acho que lá no último, né? Não tem outro andar, não tem mais escada. Vou ver aqui no primeiro. Então, tá no primeiro, provavelmente. Ó, essa aqui já vem cá. Ah, ó, aquela missão ali falhou já a primeira, viu? Não tem que começar de novo depois. Também subir ali pelos lugares, claro que ia dar ruim, né? Aí, ó, encaixou mais uma ali, ó. Agora falta uma que eu tô tentando achar. Eu acho que provavelmente tá aí embaixo. Ali em cima você viu que não tinha mais nada, você já foi até lá em cima. Tudo, é? Pessoal, se você estiver enxergando a bateria, coloca nos comentários aí, hein, pra gente ver. Porque eu não tô conseguindo identificar onde tá. Conseguindo até. Aqui, achei! Achou? Ah, Zé, que top! Bora lá então. Olha aqui, ó, tá vendo isso? Ô, galera, olha ali. Dura, dura. Olha quanto tempo dura essa bateria. É um... Sei lá, você pode jogar a semana inteira isso aqui. 999 miliamperes. Essa é forte, bicho. Agora tô curioso pra ver o que vai dar aqui, a hora que você vir aqui. Vai quebrar o ouvido de tanta força. Cara, aí eu acho que provavelmente vai acontecer alguma coisa com esse bichinho ali em cima, ó. Sabe o que eu acho? Que isso é um pet. Que eu fui na loteria dos pets pra comprar e eu vi esse bichinho. E tá dizendo que... Ah, tu viu ele ali então? Ah, é certeza então que a gente vai liberar ele. Então tá, dizia, tancado. Faça coisas. Sei lá, tava tancado. Ó, e agora? Aperta no botão. Aqui, ó. Eu acho que nem o outro ali. Vamos ver o que vai acontecer. Ah! Ó, dá pra... Apertei, ganhei. Aperta nele. Bora lá pegar o pet, que eu nunca peguei um pet. Cara, que legal esse daí. É um petzinho então, ele aí. Esse daí. Aí, ó, já caí. Ih, meu ficou bem louco ali, ó. Sobe aqui. Vai. Sobe na madeira. Pronto, foi. Vai, bora. Bora. Tô medo de cair. Não vai, bate a cabeça. Já foi, papi. Quer tentar? Vamos no ombros. É melhor no ombros. Quer? Vamos no ombros. Eu acho que eu vou passar com a Haller Davison. O ombros é mais rápido? Mentira. Oh, meu. Entra aqui. Não dá pra que essa coisa aqui, lerdo. Meu, mas caralho. Mas vamos de ombros. Essa moto eu emprestei só pra gente chegar aqui. Ó, minha moto é toda torta, Leon. Toma também. Bora lá, quero ver então. Tu nem sabe onde que fica essa coisa. Claro que não, boy. Vamos lá então. Eu vou explodir essa moto. Onde que tá o lugar? É pra cá ou não? Não. Eu vou explodir essa moto. Eu nem tô mais conseguindo me pilotar. Você já detonou toda a minha moto, cara. Mas também vamos agora de ombros. Pronto. Vem aqui então. Vem. Não é aí pra baixo. Vem aqui então, me buscar. Ah, então eu vou lá em cima. Pera aí. Sabe que em cima a gente pega outro carro que o ombro tá quase detonado aqui. Ó, tô indo aí. Pera aí. Pai, a gente vai ter... Você não vem de carona aqui? Não tem como vir nessa aqui? Acho que não, né? Não. O ombro nos encara. Eu já fui fazer isso. Ó. O ombro vai explodir. Sai de perto. O ombro vai explodir. Nossa, que explosão. Aham, que explosão. E agora? Embarca aí, embarca aí. Não. Não dá pra dois. Não dá? Vamos pegar aquela moto ali de cima aqui. Corre ela, buscar ela. Então eu fico te esperando aqui. Não, entra aqui que eu vou te... Então vem aqui. Ih, ó. Ih, vai ficar buzinando pra mim aí. Eu também tenho buzina. Eu também tenho buzina. Ó, buzina. Bora, 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 bora. Entra aí, entra aqui. Ou você vai me seguindo. Eu vou te seguindo, vai. Calma lá. Harley Davidson. Parece um... Sei lá, um alarme de sirene. Ih, ó, i, ó, i, ó. Bizinho. Um alarme de sirene. Ah, dizendo. Socorro, me roubaram aqui. Bora lá, então, trocar esse pet. Trocar não, né? A gente vai... Nem tem pet ainda. Então a gente vai ter que primeiro comprar um pet. Eu tenho um. Mas ele não fica com você o tempo todo? Fica na casa? Alguma coisa assim? Não. Não. Ele fica a semana inteira. Chegamos já. Bora, Bill. Deixa eu tentar achar a galinha aqui. Ó lá, ó. Tem um caixa de dinheiro aqui. Ó, ia ver isso daqui? Olha isso daqui. Faça um hambúrguer podre para ganhar esse cara. Que eu tenho que fazer um hambúrguer podre. Ah, é isso que tá escrito ali? Aham, olha ali. Tem, ó. É uma aranha... Uma aranha burger. Ó, tem um coelho. Tem cobra. Meu Deus, quem adota cobra? Tem pinguim. Vamos ver aqui. Ó, tem as loterias e pet. Cadê? Mas cadê aquele um lá que a gente pegou, então? Calma lá, deixa eu tentar achar aqui. Esse aqui foi o mais que eu gostei, ó. Ah, nossa, que bonito esse do peixinho. Só que ele custa, não é de coisa assim. Ah. Eu tô tentando achar aqui. Olha que legal, olha o alisento ali, ó. Tem caracol também para adotar. Tem papagaio, abelha, fantasma. Ah, esse aqui eu sei o que tem que fazer. Ah, aquele um lá do... Que a gente não conseguiu fazer aquela missão, certo? Aham. Cadê a galinha? Bem, então a gente tem que voltar na próxima gameplay. E eu falei para fazer ela, cara. Mil? Nossa. Ah, não. Eu destanquei ela. Milzão. Agora, mas onde que está a pergunta? Cadê no supeito? Isso aqui ela rouba dinheiro dos outros? Será? Não é a pergunta. Não tô vendo onde que tá ali, cara. Tem dinossauro? Ah, não. Ah, que top, velho. Eu já fiz essa missão. Ele vai dentro, será ou não? Tá. Aqui, ó. Aqui. Olha ele. Olha aqui. Ah, tem dois. Ah, olha um vermelhinho. Pai, também tem a bola de golfe. Faça um... Tem que fazer... Ó, tem que fazer... O que que tá escrito ali? Tem que fazer lá as coisas de golfe, ó. Para acertar que aí a gente ganha. Façam coisas de golfe. É, tem que fazer coisas de golfe. Ô, papai. Eu já fiz a missão de dinossauro, sabia? Já fez? Aham. É só comprar agora ele? Não. Tá trancado. Tá, mas é... Engraçado, né, cara? É aquele que a gente pegou, aquele bichinho lá, será? Aqui tem um morceguinho, ó. Vou pôr esse cara aqui. É, eu acho que não deu boi, não. Mas eu vi ele em algum lugar. É, eu acho que não foi dessa vez aí, não. É meio estranho, na verdade, essa parte aí, né? O que 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 você acha? Sabe que a gente consegue pegar esse pet aqui? É, mas é pra pegar esse pet aqui, Théo. Esse aqui tem que fazer aquela missão dos tambores lá que a gente abandonou. É, eu sei. É quase certeza que a gente fez essa missão dos tambores. Pai, eu já fiz uma missão dela. Eu tenho até a roupa dele. A missão dos tambores, você diz ou não? É, sim. Essa missão aqui é que a gente abandonou. Ah. É, a gente abandonou porque você encalhou o carro lá, né? O que que a gente tem que fazer pra pegar o fantasma? Não, não. Porque ajuda um monte nisso daí, hein? Pai, tá vendo que a galinha com o chapéu tava bloqueada pra tu, né? Uhum. Ah, não tá. É porque... Ah, cada um é uma... Então é diferente pra cada um, né? É, porque eu já desbloqueei ela. Eu te ensino a desbloquear. Quer que eu te ensine? Um hotel, mas aqui tem um mapa. Ó, tá vendo que eu acho que cada um deles mostra alguma coisa pra fazer, ó. Ó, missão radiotiva. Ó, aqui onde tem dinheiro, deve ser uma missão que envolve dinheiro pra levar num bairro, só um taxi. Não, os dinheiros são caixa eletrônico. Ah, são caixa eletrônico, então. Mas, ó, tem pra carro, pra roupas. Ei, mas é muito legal esse jogo aqui, hein? Eu tô tentando achar uma coisa aqui. Aqui, ó, a gente vai trabalhar pra mostrar. Aqui no hambúrguer? Aham, no hambúrguer. Eu já marquei, não dá pra pular o portão. A gente tá de mão viadada. A gente vai agora terminar essa gameplay aqui, porque de agora na próxima gameplay de Rob Life, a gente vai atrás de um trabalho. A gente descobriu o que a gente tem que atrás de trabalhos pra ganhar dinheiro, né? É assim que funcionar mesmo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. E? Se inscreve no canal e deixa o sininho. É isso aí, galera. Então até a próxima. Valeu, fiquem com Deus. Falou! Tchau. Tchau.